Olá pessoal do YouTube, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui pessoal, que é para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, fique aqui comigo, deixe uns likes aí para me ajudar, se inscreva se você não for inscrito e vamos aprender, eu vou passar para vocês um pouco que eu sei e aprender também com vocês, que vocês vão deixar aí nos comentários, se vocês gostaram ou não, tá? E se tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos lá fazer um vídeo. Eu tenho essa, aqui que ela se chama, ela se chama Mauna Brasileira, tá? Não tá escrito aqui, tá escrito aqui, mas tá difícil de entender, então vou até tirar daqui. Bom, não vou tirar, não vou tirar ela daqui. Ela é a Mauna Brasileira, ela é muito linda, olha só que linda que ela é. Então como ela está num vaso pequeno, vou tirar ela e vou passar ela para esse vaso aqui, ó, né? Vou passar para esse vaso aqui. Então esses vasos aqui, esse aqui também, ó, que não é nem um vaso, é um negócio de sorvete, ó. Como eu não posso ficar comprando muito vaso, porque eu tenho muita planta, então eu peguei eles usados, lavei, muito bem lavado, escaldei com água quente, tá? Para poder fazer essa transmissão aqui, porque olha lá, ele é maior, ó. Ele vai ficar mais aconchegado aqui e porque também ele está rasgando aqui, ó. A gente pega e ele rasga, ó, tá? Então eu vou passar ele para cá, para esse. Esse daqui, ó, essa crássula, essa crássula aqui, ela é... ela está muito apertadinha nesse aqui, ó. Então eu vou passar ela para esse aqui, tá? Vou passar ela para esse aqui, porque ela não está se desenvolvendo aqui. Ela já é lerda mesmo para desenvolver, ela não desenvolve com facilidade não, tá? E ela é variegata, né, a crássula variegata. E eu vou passar ela para cá para ver se ela se desenvolve um pouquinho melhor, porque ela tem um crescimento lento, já é normal dela, tá? Mas se a gente cuidar bem, ela cresce um pouco. E essa aqui, pessoal, olha, essa orquideazinha aqui, olha, ela não vai de jeito nenhum ganhar mudinha. Ganhei, plantei aqui, ela ficou bem, mas ela não está querendo ir, sabe? Ela não está querendo ir de jeito nenhum. Então eu quero ver, eu vou tirar ela para fora, vou ver o que está acontecendo com ela. E vou ver, plantar ela de forma diferente, tá? Daí eu mostro para vocês como é que vai ficar. E essa aqui, pessoal, olha que judiação! judiação! Olha só que judiação que ficou essa planta, olha! Ela estava ali naquele canto e a geada pegou ela. Olha, dali a geada conseguiu pegar ela. A da minha nora também, que está lá no jardim de inverno dela, que é a coisa mais linda dela. Também ficou desse jeito. Ela pegava a folha assim, ó, ó, ela fica seca, ó, quebradiça. A geada pegou ela aqui dentro, ó, pro lado de dentro da grade. Ó, vou mostrar onde é que ela estava. Onde que ela estava? Ela estava aqui, ó. Mesmo assim, a geada pegou ela. E aí, agora, não tem nem folha mais. Eu vou cortar, 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 ver o que eu tiro, porque as duas flores estão bonitas, ó. Olha que linda! Essa, essa daqui, ó, está tudo bonita, mas as folhas, acho que vai ficar duas ou três só, tá? Das pequenininhas, porque está muito feio, então eu vou tirar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar uma bacia, a minha bacia, que você já mostra aqui, seu amadeu. Ó, que vocês já estão acostumados. Se liga aí, seu amadeu. Ó, vocês já estão acostumados. Aqui tem terra normal, terra normal, tá? Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqui areia de construção. Eu já dei uma misturada nela na terra ali e sobrou, vou ter aqui, mas ela já é uma areia fervida, tá? Ó, ela já é uma areia fervida, já. Ó, o que é que eu estou misturando. Porque eu não vou poder colocar o remédio que eu faço nelas ainda, porque estou replantando elas, né? Então, não pode pôr outra coisa aí, né? E se vocês escutarem algum barulho aí, pessoal, vocês não reparam não, que é assim mesmo, tá? Na hora de gravar, é assim mesmo, viu? Então, aqui tem um pouco de adubo orgânico. Eu vou misturar um pouco aqui também. Né? Ó. E vou misturar também um pouco de humus de minhoca, ó. Humus de minhoca. Né? E esse, adubo orgânico. Ó. Aí você, eu não tô ganhando pra fazer propaganda dessa marca não, tá, pessoal? Mas é a marca que eu mais gosto. Tá? Eu só gosto dessa marca. Eu nem tento comprar outra. Nem tento. É. Eu gosto de botar bastante uma. Né? Então, aqui agora eu vou misturar, né? Misturo tudo aqui, ó. Essa terra de baixo, ela ficou dentro de um saco, molhou, tá tudo molhada. Então, vou sujar tudo minha mão. Se você puder buscar um balde de água, eu não gosto. Pra lavar a mão e trazer um paninho daqueles que tá dobradinho lá debaixo do armário. Por favor. Porque eu pego, pego, pego as coisas, pessoal. Chega na hora e eu esqueci a metade. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu tô no esquecimento. Eu tô esquecendo tudo. Sabe? Tô esquecendo tudo, 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 tudo. Então, é meio... Acho que eu vou colocar tudo esse... Esse adubo orgânico aqui. Ele é orgânico mesmo? Não há problema de queimar. Porque se colocar muito, queima, né? Mas ele não vai queimar, não. Porque ele é... Ele é orgânico. Aí eu misturo aqui. Porque essa terra aqui vai sobrar. Daí eu já deixo ela toda misturada pra próxima vez, né? Aí na próxima vez ela já tá guardada aqui. Eu já uso. Aqui já tem carvão. Eu já botei uns pedacinhos de carvão aqui dentro. Tá? Tá? Carvão vegetal é bom pra planta, tá, pessoal? Pra não dar odor. Porque às vezes chove muito. E a planta fica muito... Úmida. Encharcada. Aí acaba dando um mau cheiro, né? Então eu vou fazer o quê primeiro? Vou plantar essa... Essa maoma brasileira aqui. Vou plantar aqui, colocar aqui. Aí, amor, vai ali ver se tá dando pra ver. Ah, pessoal, já botei pedra no fundo já, tá? Esqueci de mostrar. Tirar um pouco. Porque... Ah, é, tem que tirar porque ela tá já com a terra dela. Não quero tirar a terra dela porque ela tá muito bonita aí. Ó, mauna brasileira. Ó, pedra embaixo. Então aqui eu só vou fazer assim, só. Só vou complementar ela aqui. Ó. Que é pra ela ter mais espaço pra... Ter mais espaço pra raiz andar, ó. Né? Aí aqui é fácil, é rapidão, ó. Eu não quis mexer na raiz dela, não, porque ela tá bem. Então só mudar... Só mudar pra ela com espaço maior. Ó aí. Ó. Ficou bonito, né? No vaso maior ela vai se desenvolver mais rápido. Né? Tá. Agora vamos pra essa aqui. Essa daqui, ela é tipo de um bonsaizinho. Então eu dei preferência pra plantar ela aqui nesse vaso aqui. Vou pôr aqui assim. Pra... Tá dando pra ver aqui? É, aqui eu posso botar bastante terra. É as crianças dos vizinhos, tá, pessoal? Aqui pra gravar é difícil. Muito complicado aqui pra gravar por causa do barulho. Ó lá. É os vizinhos lá, as criançadas. Eu pensei que eles tinham parado, mas parou não. Deu de cedo eu tô tentando gravar, não consigo. Toda hora que eu vou gravar, eles vêm ali atrás e faz bagunça. Ó lá. Ó. Viu? Aqui, ó. Então, pessoal, aí você plantando ele aqui, ele vai ter mais espaço, vai ter mais... A raiz dele vai poder expandir melhor. A gente fica conversando pra tentar abafar o barulho das crianças. Meu Deus. Vocês entendem, né, pessoal, como é que funciona quando a gente vai gravar? Tudo acontece. Passa avião. Ó lá. Olha só. Que coisa, meu. Mas é isso aqui, ó. É isso aqui, só. Não vou pôr muita terra, porque senão depois chove e aí a terra sai tudo pra fora. E vira aquela barreira. E até lavar tudo, limpar tudo, sabe como que é, né? Mas aí, ficou assim, ó. Ó. Tirar essa folha aqui, que essa folha aqui tá estragada. Pronto. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer com essa... Com esse antúrio. Deixa eu lavar minha mão aí. Pera um pouquinho. Trouxe o forninho, amor. Tá. Então aí, nós vamos ver esse antúrio aqui, o que a gente vai fazer com ele, né? Porque ele tá muito danificado. Então, vou ter que cortar ele praticamente todo, né? Ó, tirar essa aqui, ó. Já tá podre. Tirar... Essa aqui. Essa muda aqui, até que eu vou arrancar ela. Aqui não, não vou arrancar não, porque ela tá nascendo filhotinha. Nossa, mas acabou com o meu antúrio. Eu não sabia, senão eu tinha tirado ele dali. Não sabia que a geada ia atingir ele ali, não? Olha. Tirar essa folha aqui também, tá feia? Essa aqui também, ó. Essa aqui, acho que eu vou deixar pra dar sustentação, né? Tirar essa aqui. Dá uma cutucada aqui nessa terra. Amanhã eu vou fazer um remédio, vou colocar nele. Aí, quem sabe, ele melhora, tá, pessoal? Aí, quando ele estiver bem bonitão de novo, eu mostro pra vocês. Porque eu acho que ele vai ficar bonito, porque ele tem as folhinhas novinhas, ó. Ele não morreu de tudo, né? Só foi só as folhas mesmo que foram atingidas. Então, eu vou colocar um remédio nele aqui. Esperar pra ver o que acontece com ele. Porque, senão, já viu, né? Ah, essa folha aqui tá muito feia também, né? Ou eu deixo ela? Tá feia. Vou tirar ela também. Pronto, deixar só assim. Aí, amanhã eu coloco o remédio nela e espero pra ver o que vai dar, né? Então, agora, por último, nós vamos ver essa aqui. Aqui que a gente vai ver o que vai dar. Olha só o tanto de folhas estragadas. Essa aqui, pessoal, acho que ela nem tem mais jeito, ó. Ela tá muito encharcada. Ah, mas... Ela tem jeito sim. Eu vou colocar ela ali. Sabe por quê? Eu vou mostrar aí pra vocês. Ó, ela tá saindo umas raízes novinhas, ó. Tá vendo aqui? As raízes novinhas, ó. Aqui também, ó. Então, o negócio dela tá aqui embaixo. Então, eu vou tirar. Vou cortar ela aqui. É, porque senão não dá, né? Ela tá muito encharcada ali. Esses bagulho dela aqui também não vou usar mais, não. Eu vou tirar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou plantar ela. Depois que ela tiver tudo plantadinha, tudo certinho, eu volto com vocês, tá? Porque ainda vou procurar um extrato pra pôr nele, porque eu não vou pôr esse, não, tá? Eu pensei que dava pra usar esse, mas não dá, não. Então, eu vou procurar um extrato, daí vai, senão fica muito longo o vídeo. Então, depois eu volto, tá bom? Já, já estamos aí. Então, olha. Aqui, agora eu tô fazendo uma caminha aqui de fibra de coco, né? Fibra de coco. Agora o homem vai subiar lá. Olha lá. Aqui, ó. Agora eu vou pegar ela e colocar ela bem pequenininha, né? Vou colocar ela aqui dentro, né? Vou encostar aqui os galhinhos mais fininhos, as partezinhas do coco aqui mais fininhas nela. E esperar pra ver, né? Aí amanhã eu vou fazer o remédio, já aproveito e ponho o remédio nela, né? E vamos ver o que é que vai dar, né? Então, pessoal, é isso por hoje, né? Eu vou mostrar aqui tudo já, todas as que foi feito, né? Pra ver se a gente vai salvar essa daqui, né? Vamos ver o que é que vai dar, tá? Aí, ficou assim agora, ó. Aí eu nem vou aguar, porque ela tava úmida, né? Ela tava bem úmida. Agora eu botei no substrato bem sequinho aqui. Coloquei esse negocinho de coco aqui, ó. Essas fibrinhas de coco. Ó. As fibras de coco estão muito grandes. Não tá muito, assim, fininha, não. Então, eu tô cortando elas com a tesoura pra pôr aqui, tá? Então, é isso. Vou dar uma encostada aqui na sujeira pra me mostrar todo mundo. Tá? Ó, então esse foi o vídeo de hoje, que eu tava mostrando pra vocês como tá minhas plantinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.